A flora é uma palmeira de pequeno porte que pode ser utilizada na decoração de interiores bem iluminados. É cultivada geralmente em densos grupos, em arranjos de mesa ou de canto e muito comum em mini jardins e terrários. A incidência direta do sol provoca queimaduras nas folhas e quanto a temperatura ideal, elas não gostam de frio. Evite ambientes abaixo de 10 graus Celsius. Minha Vida, Meu Lar, apoio Floricultura Meier, junto ao trevo de Arroio do Meio. Ou visite a nossa loja virtual, flormeier.com.br. Telefone 3716-1213. Você merece ficar muito mais bonita e estilosa com as novidades na loja New Style. A coleção primavera-verão está imperdível na loja New Style. Com as blusas tie-dye, vestidos, leggings, bermudas e roupas infantis, bolsas, linhas de crochê, cama, mesa e banho e produtos de equiti e natura. Aproveite a promoção de edredons de cento e quatorze por apenas oitenta e nove e noventa e nove. Pode ser feito em cinco vezes no cartão. Blusas por vinte e cinco reais. Loja New Style, na rua Pastor Victor Linenbauer, número vinte e um. Ligue nove 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 trezo oito vinte e dois noventa e um. A sua empresa e sua marca é tudo. Valorize, tenha sua imagem na era digital. Isso é comunicação visual. Seja mais um parceiro da Impacto Mídia Digital. Com mais de quatrocentas propagandas diárias no painel eletrônico. Único na entrada da cidade. Com excelente visualização por pedestres e veículos. Venha mostrar o seu potencial. Entre em contato pelo nove oito quatro oito oito treze quarenta. E obtenha os melhores resultados. Aqui você para e fica com as melhores músicas. Agora são quatro horas vinte e quatro minutos. Uma boa tarde para você. Como eu havia anunciado, né? Hoje segunda-feira, dezesseis de novembro. Temperatura aí na casa dos vinte e dois graus aqui no Alto da Bela Vista. A gente estaria recebendo aqui nos estúdios da Rádio Integração FM. Danilo Bruxel, do PP. Prefeito eleito aqui em Arroio do Meio, então, neste ano. Boa tarde, Danilo. Bem-vindo aqui na Rádio Integração FM. Desde já, parabéns pela vitória. Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. Especialmente os arroimenses, né, Ana? Que estão nos acompanhando nesse momento. Com certeza. Se alguém tiver já alguma pergunta, alguma colocação para fazer para o senhor Danilo, fiquem bem à vontade, então, aqui na programação da Integração. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a vida do Danilo. Eu sei que já foi prefeito de Arroio do Meio, já foi vereador, atualmente é empresário. Fala um pouquinho da sua trajetória, Danilo. Ótimo. Claro, eu trabalhei na empresa privada e em 1990 o partido me convidou para ser candidato a vereador. E consegui, na época, não consegui a minha eleição. E aí o partido me convidou para ser secretário da saúde. Fiquei de 91 a 96 como secretário da saúde. E no ano seguinte, em 96, eu já fui o vereador mais votado. E depois, em 2000, o partido me convidou para ser candidato a prefeito. Tivemos êxito e aí administramos o município de 2001 a 2008. E a gente se orgulhou muito, né, por esse período. Durante oito anos, então, foi prefeito de Arroio do Meio. Então, depois disso, né, eu entrei com uma empresa privada, né, tenho hoje uma distribuidora de congelados, junto com meu sócio Wagner. E a gente vem administrando ela, uma empresa de pouco mais de oito anos. E esse ano já chegamos à 28ª colocação em retorno de ICM. Então, a gente soube administrar ela e acho que isso nos credenciou também para a gente, agora, de novo, administrar o município pelos próximos quatro anos. Pois é, Danilo, neste domingo, então, eleito prefeito com 51,86% dos votos, né, totalizando 7.136 votos. E o candidato aí derrotado, Klaus Werner Schnack, ficou em segundo lugar, então, com 48,14%. Ou seja, 6.625 votos. O que que você tem a falar de ter recebido essa quantidade de votos aqui, de confiança, né, de ter essa oportunidade de assumir essa cadeira executiva no próximo dia 1º de janeiro? Bem, Ana, no início a gente até relutou um pouco para ser candidato, porque a gente, nós temos a nossa empresa, a gente é muito família, eu tenho hoje três netos, mas o partido entendeu que a gente deveria contribuir ainda com o município, com o partido, nos próximos quatro anos. Aí aceitei esse desafio e realmente foi uma campanha atípica, né, diferente das outras, em função da pandemia. Mas mesmo assim, né, a gente estruturou ela, começamos a trabalhar nas propostas. O PDT, então, indicou a vice, né, que era a Adriana, né, que eu fiquei muito feliz, né, uma vez que a Adriana tem uma trajetória muito boa no município, como professora, diretora de dois colégios, a João B. da Kerbas e o colégio aqui da Bela Vista, e atualmente ela está em Forquetinha como diretora de creche, diretora de escola. Então ela tem uma bagagem muito boa e ela vai nos ajudar muito a administrar o município. Acho que isso até me encorajou mais no momento que eu sabia que teria ela como vice nos próximos quatro anos. E essa foi uma eleição muito apertada, né, bastante disputada. Então é imprevisível até, foi imprevisível até os últimos instantes. A gente acompanhando também não tinha o resultado, né, foi uma coisa aí que estava demorando para sair, né. Não havia um grande favorito, né. Então houve algum momento da campanha em que você sentiu que poderia realmente vencer e ser eleito prefeito? Sim, a campanha realmente foi gradativa, né. Nós começamos e eu sabia disso, uma vez que um atual prefeito indo para a reeleição teria uma vantagem muito grande, uma vez que tinha a máquina pública, a própria pandemia deu uma visibilidade muito grande para ele. E eu, fora 12 anos no poder público, isso, eu sei que isso foi desfavorável a mim. Porque na época tinha criança de 6 anos, agora foram votar, não sabia quem era o Danilo. Muitas pessoas nesse período vierem de fora também. Então a gente tinha consciência disso. E a própria estrutura nossa, né, nós com pouco recurso, a gente abriu mão do fundo partidário, do fundo eleitoral. E aí nós trabalhamos com o que nós tínhamos. Nós tínhamos os nossos dois partidos, PP e PDT, junto com os republicanos. A gente tinha 25 candidatos a vereadores, lideranças da comunidade, né. Então todos eles tinham seus afazeres e ajudavam a fazer campanha. Então no decorrer da campanha, vários simpatizantes se envolveram e a campanha foi crescendo. Nós começamos sim com desvantagem, mas a gente percebia nas ruas, né, que as pessoas queriam uma mudança. E isso acho que foi muito ao nosso favor, uma vez que a gente pregava muito isso, alternância de poder, ideias novas na prefeitura, e nada contra as pessoas que estão lá. E nada também contra o atual prefeito. Mas a gente entendeu que isso deveria acontecer e as pessoas entenderam também. Isso acho que fez a diferença da nossa campanha, ela ser crescente. Mas mesmo assim, até nos últimos dias, até saíram pesquisas, meio no empate técnico. E isso fez com que a gente trabalhasse até a última hora e ontem o resultado foi positivo. Foram 12 anos fora, então, da prefeitura? Sim, 12 anos eu estava fora, o PP também, né, e tanto é que nos 8 anos como prefeito nós estávamos coligados com o PMDB. Inclusive, o atual prefeito, o Klaus, era secretário na época nossa. Eu acho que isso também fez com que nós, em toda a campanha, a gente teve um respeito muito grande nos próprios debates. Então, acho que a comunidade é merecedor disso, né, de um respeito das pessoas públicas, né, e assim a gente vai administrar o município nos próximos 4 anos. Administrando recurso público, respeitando as pessoas, independente quem a gente sabe, que talvez não estava conosco, mas a gente vai saber respeitar porque nós vamos administrar um dinheiro público que é de todos. Então, a partir do ano que vem, a partir de agora já, o nosso maior partido vai ser os nossos munícipes. E já que você tocou no nome Klaus, ele continua junto ano que vem na prefeitura? Sim, ele é concursado como engenheiro, né, e aí ele, claro, só se ele entender de não trabalhar, né, mas por nós, nós faríamos questão que ele continuasse exercendo a função dele como engenheiro do município de Oito e Meio. E qual é a área do nosso município que o senhor entende que precisa de mais atenção, que seja a sua prioridade? O que vai iniciar no ano de 2021? Qual é a sua prioridade? Ótimo. Assim, quanto a nossa estrutura, né, nós estamos já conversando essa nossa coligação PP-PDT há mais de dois anos. A gente vem se reunindo, vendo as propostas, só que em momento nenhum nós falamos em cargos e muito menos em secretarias, né? Então, isso nós vamos fazer a partir de agora. Então, a primeira coisa, então, é compor a nossa equipe de trabalho. Nós se comprometemos muito que nós iríamos cuidar das pessoas, dar uma atenção especial às pessoas. E temos um desafio grande, porque a gente quer que, de novo, Arroio do Meio tenha esse destaque, que já pertencia a nós, quando a gente estava na prefeitura, como primeiro lugar em saúde do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai dar uma atenção especial à saúde, continuando, sim, os programas que já estão, melhorando outros, implantando outros. Mas, além disso, a gente sente que um grande clamor hoje da nossa população é a questão de pavimentação. E se a gente diz que a pessoa, para se sentir bem, independente de onde é que mora, ela tem que ter uma pavimentação na frente da casa deles. Então, isso é qualidade de vida. Então, pelo orçamento que nós vamos administrar no ano que vem, que está orçado em mais de 100 milhões, então, nós entendemos que é possível fazer sobrar no mínimo 10% desse orçamento. E uma grande parte vai ser investida, então, em pavimentação. E dos municípios, dos bairros de Arroio do Meio ou distritos, quais seriam os que estão precisando dessa maior pavimentação? Para onde é que vocês querem começar a trabalhar? É lá em Arroio Grande? Onde é que o asfalto não anda muito? Sim. Como é que é isso? Hoje já tem, no mínimo, quatro frentes de trabalho iniciados. E a gente também não sabe se tem já um projeto disso, um planejamento. A gente sabe que Arroio Grande já tem uma área, uma frente de trabalho pronto. Em Palmas também, na Tompe de Segundo, na Medianeira. Então, são quatro ruas que já se iniciou um trabalho. Muitos nos últimos dias, né? Mas, então, a gente não sabe se tem planejamento, se tem essa conversação com os moradores, como é que está isso. Então, assim que nós entrarmos na prefeitura, a gente vai ter conhecimento e queremos, sim, já no início, começar a fazer obras de investimento. Uma vez que a gente tem esse nosso plano de governo, que é para quatro anos, eu vou ser prefeito por quatro anos só. Então, a gente tem que começar a trabalhar logo. Não podemos deixar para o último ano e, talvez, fazer as coisas meio mal feitas, mal planejadas. Então, a nossa proposta é trabalhar os quatro anos. Eu não conheço muito lá do Distrito de Palmas, né? Eu sei que tem o frigorífico e tem várias empresas lá. A pavimentação seria naquela rua principal? Onde é que fica lá as empresas? Isso. É que, inclusive, tem, já foi feito em duas etapas ou três. Quando nós saímos em 2008, nós fizemos o primeiro trajeto, né? Um quilômetro e pouco de pavimentação. E, Distrito de Palmas, né? A gente vai ter que dar uma atenção toda especial. Uma vez que nós, na época, compramos aquela área de terras para Dália, Ozuel. Foram 30 hectares e eles começaram com aquele projeto de leite em pó. E, posterior, então, já fizeram a fábrica de rações, o abatedouro. Então, nós sabemos que o Distrito de Palmas vai crescer muito. E, tanto é que a gente se comprometeu e sabemos da necessidade de ter mais escola infantil naquele distrito. Então, é um distrito que nós sabemos que daqui a 5, 10, 15 anos vai virar um bairro muito forte. E você também comentou agora que, além da infraestrutura aqui do município, também tem a questão da saúde. O que você tem a dizer da UTI que está sendo construída? Esse projeto continua? Sim, com certeza. Nós sabemos a ansiedade das pessoas. Sabemos que é um desejo das pessoas. Sabemos que é uma necessidade muito grande. Uma vez que os nossos pacientes, os nossos munícipes, quando precisam de UTI, muitas vezes têm que entrar naquela fila, que é da 16ª do Estado, e as pessoas não sabem para qual é o hospital que elas vão. Às vezes tem que andar 30, 80, 200, 300 quilômetros para chegar em uma UTI. Se a pessoa precisa da UTI, geralmente já está com problemas. Então, nós, inclusive, assumimos um compromisso com o diretor do hospital, o Clóvis, que a gente vai dar sequência e fazer com que essa UTI, talvez até o final do ano que vem, esteja pronta, pelo menos, a estrutura e a infraestrutura. Sabe por que eu também pergunto isso? Porque foi muito batido na questão, durante a campanha, que esse projeto da UTI começou em 2014. Realmente foi isso? Isso. Inclusive, o Áureo Scherer, ele estava conosco agora na campanha, e ele participou daquele governo. E ele trouxe isso para nós, inclusive, tinha o projeto já aprovado em 2014. E ele, então, iniciou esse ano, muito em função da pandemia. E aí houve o envolvimento da comunidade, porque vários empresários doaram dinheiro, várias campanhas foram feitas. Então, hoje, ele já está sendo erguido, mas tem uma forte colaboração da comunidade. Portanto, é que eles veem também como uma prioridade, uma necessidade muito grande. Certo. O senhor já deu uma avaliada nos vereadores que foram eleitos, para que possamos dar aí um parâmetro de como vai ser a sua relação com o Legislativo? Nós vamos ter a minoria na Câmara de Vereadores, mas isso de maneira nenhuma me preocupa, nem a mim, nem a Adriana, porque a gente é do diálogo, é de escutar. E aí, nós vamos escutar muito eles, porque eles são os representantes das comunidades. Então, projetos, talvez, polêmicos, ou que possa criar algum problema, vamos chamar os vereadores antes, vamos conversar com eles, e eles, os anteprojetos que eles encaminharam para nós, se são bons, nós vamos fazer eles transformar a lei. Então, eu tenho certeza que nós não vamos ter problema, a gente conhece todos eles, nunca tivemos problema com nenhum deles da oposição. Então, a Câmara de Vereadores vai ser muito valorizada, e sabemos que, se eles forem eleitos, eles são os representantes das comunidades. Então, nós vamos fazer um trabalho muito juntos, porque o objetivo é único, é o bem do município. E, Danilo, o senhor já definiu qual será o primeiro ato do seu governo? Não, é que primeiro, então, nós vamos agora estruturar a nossa equipe de trabalho, e no segundo momento, nós vamos ter que ter conhecimento como é que está a administração, como é que está o orçamento, o dinheiro. Então, isso é a primeira coisa, nós vamos ter que ver como é que isso está. Mas eu vejo, assim, isso também muito tranquilo, uma vez que o prefeito ontem já me parabenizou e já colocou a estrutura da prefeitura à disposição para a gente fazer uma transição tranquila, né? Inclusive, hoje ele esteve aqui na rádio pela manhã no nosso espaço, toda segunda-feira, né? Que a rádio integração é muito próxima à comunidade, porque abre esse espaço para a administração nas segundas, né? E ele realmente parabenizou e se colocou à disposição para o que o senhor precisar, para que haja um bom trabalho daqui para frente. Ótimo. Não, é bom escutar isso, né? E a gente sabe, como eu disse antes, a gente teve um respeito muito grande em toda a campanha, nos próprios debates, onde é que a gente participou. Ontem de manhã eu encontrei ele também nas caminhadas. A gente se respeitou, né? E sempre se respeitava e tenho certeza que nós não vamos ter problema nenhum quanto a essa transição do nosso governo. E o setor do turismo e de eventos, eu vejo que foi o setor mais atingido pela pandemia. Em relação a esses setores, qual que é o seu planejamento? Não, claro, nós vamos ter um secretário da indústria e comércio e também que cuida do turismo. E nós sabemos que aqui no município já tem uma boa estrutura, mas nós sabemos também que nós precisamos criar um evento maior no nosso município. Uma vez, quando nós estávamos até 2008, nós tínhamos a Frango Festa, que movimentava muito a região, o estado. E era uma festa que já era nossa. Hoje eu sei que Teutônia já vem fazendo essa festa. Então daqui a pouco se apropriaram dessa marca. Mas independente disso, nós queremos fazer uma festa maior para divulgar, oportunizar o nosso comércio, a nossa indústria local para visibilizar melhor o nosso potencial. E claro, nós vamos ver a estrutura que hoje já existe, tem coisas funcionando, mas nós vamos fazer muito que a Arroia do Meio entre mais forte no mapa do estado e do país. Seria, então, a Frango Feste com a ideia de voltar com ela. Isso. A Frango Feste, nós falamos também da Novembro Feste, que é a festa do mesmo município, o aniversário do município. Uma coisa parecida. A Frango Feste, nós primeiro vamos ter que ver se Teutônia patenteou ou não. Vamos conversar com eles. Eu sei que não vai ter problema nenhum entre nós, desses dois municípios, porque a gente também não pode agora começar uma Frango Feste se eles já estão fazendo. Então acho que tem que haver esse respeito. E isso a gente sempre cuidava na época como prefeito. Tanto é que eu tive a oportunidade de ser, na época, presidente da ANVAT também. Então a gente escutava muito, a gente discutia a região. E isso nós vamos continuar fazendo. Então nós vamos ter um bom relacionamento com todos os colegas prefeitos da região. Uma vez que o progresso, o sogro da minha filha é prefeito também, se elegeu ontem. Então eu sei que outros municípios aqui da região, vários a gente já conhece. Tenho certeza que nós vamos conversar e vamos sim querer ter uma festa típica do nosso município de Arroia do Meio. E quais as medidas que podemos esperar do seu governo para que a cidade fique mais atraente e gere uma impressão mais positiva sobre os turistas, né? O pessoal que vem pra cá, porque a gente hoje tem o turismo rural. O que a gente pode esperar, então? Não, com certeza, né? Nós vamos, no momento que nós criamos a nossa estrutura, a própria Adriana, né? Que é professora e diretora de escola, ela tem já na bagagem dela essas organizações. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que o nosso município cada vez seja mais reconhecido. E pra isso nós temos um potencial muito grande. Nós temos indústrias fortes, nós temos comércio forte, nós temos pessoas cultas, né? Então nós vamos ouvir muito, né? Isso a gente se comprometeu também na campanha. Antes de qualquer ação, nós vamos reunir a comunidade, ouvir a comunidade, e planejar e fazer depois acontecer. Certo. Vamos atendendo também a participação do nosso ouvinte aqui que chega pra nós, então. Antes da gente pedir as considerações finais aqui pro senhor Danilo, a gente vai também trazer os recados, então. Porque a nossa comunidade, ela é muito participativa aqui em Arroia do Meio, com a Rádio Integração. Então, um beijo aí pra Glacice Schmitthaus, que está nos apoiando e desejando uma boa tarde. A Lucilene Scherner está colocando aqui pra nós. Boa tarde, feliz pela nossa eleição e por ter participado desta vitória. Tenho a certeza que elegemos um bom gestor para o nosso município. Humilde, correto e competente. Quero saudar Danilo e lhe desejar um excelente governo, do qual todos os arroio-meenses possam usufruir e junto com o município crescer. Recado aí da Lucilene, então. Grata pela participação. Obrigado. A Maria Lanzem, boa tarde. Uma ótima segunda-feira a todos. Obrigada, Maria. Também o Jackson Lam participando e desejando uma boa tarde pra nós aqui nos estúdios. A Viviane Moura. Está colocando aqui, Viviane Moura Santos. Muito feliz por ter votado certo. Parabéns ao nosso futuro prefeito Danilo. Também ainda aqui com a gente, o pessoal aí, o Giovanni Gil, né? Está comentando aí. Valeu, Gil. Um abraço aí pra você. Show, Aninha. Também a Daniela Dayam. Boa tarde. No interior de Rui Barbosa. Pra Forqueta, nós precisamos de muito acostamento. Não tem. É ruim. Não tem espaço pra caminhar, pra ter mais espaços de asfalto. Está aí o pedido da Daniela, então. Inclusive, isso está no nosso plano de governo, né? A gente sabe que isso é uma reivindicação antiga e o Dair vem permitindo isso. A gente vem acompanhando os municípios da região. Tanto Forqueta, eu sei que fez quilômetros de calçada e passeio. Então, isso nós vamos procurar, claro, já no início do nosso governo, a autorização do Dair, pra nós depois começarmos a fazer esse acostamento que é tão esperado pela comunidade, tanto de Bela Vista, Rui Barbosa, assim, a gente também tem a questão da Dona Rita, né? Que também hoje não tem acostamento e muito menos calçada e passeio. Certo. O Christian Perim, boa tarde, Aninha. Parabéns ao nosso prefeito Danilo e Adriana. Abraços do Perim. Um abraço aí pra você também. Márcia Helena Corbi, boa tarde, meu candidato. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho junto da vice-Adriana. Parabéns, prefeito Danilo. Um abraço aí pra Márcia. Se quiser interagir aí com o nosso público, à vontade. Também aqui a Solange Ros. Boa tarde, Ana. Teria como perguntar para o nosso prefeito como ficará o asfalto para a capitão? Com certeza. Isso é um compromisso que nós assumimos. Lá tem uma comissão que cuida disso. E a gente até fez duas reuniões. E nós se comprometemos que nós iríamos fazer no mínimo um quilômetro e duzentos metros por ano. E até o final do nosso mandato, nós iríamos chegar até a Júlio Chinaco. Claro, se daqui a pouco a gente vai ter uma parceria de capitão e mais forte do Estado, nós podemos avançar mais ainda. Então, a gente sabe que isso é um anseio já de anos e anos. Uma parte foi feita, mas um compromisso que a gente assumiu junto com a comunidade Arroio Grande e a própria comissão que cuida dessa pavimentação. A Bianca Francine Majolo. Parabéns, Danilo e Adriana. Estou muito feliz com essa vitória. Obrigado. A Nicole Freilich. Parabéns, Danilo. O nosso município está muito bem representado. Obrigado, Nicole. Renito Brand. Tamo junto, prefeito Danilo. Um abraço aí para o Renito, então, também participando. A Kátia Raquel Boemer. Parabéns, Danilo. Ótima gestão. Obrigado. Everson Hilgert. Parabéns. Grande vitória. Pessoal que tiver mais alguma pergunta, quer mandar rapidinho, pode participar também aí através do nosso WhatsApp. O 997442711. Aqui também, oi, manda um abraço aqui para o Vale do Sol. O pessoal está nos assistindo lá, né? Acho que tem um problema. E que tem uma chuva boa. Um abraço aí ao Olavo Coque, então, está nos acompanhando lá também. Um abraço aí para o amigo. Deixa eu ver quem mais está por aqui, participando ainda. Quero agradecer demais aí, gente. Estamos com quase 100 pessoas nos assistindo, essa hora da tarde, né? Que é um horário aí que o pessoal está no trabalho. Sim. Mas então o pessoal também aí está nos assistindo aí pela nossa live. Mandar um abração aqui também muito especial. O pessoal participando ainda. Tem mais algumas colocações aqui. Danilo, eu não sei como é que está o teu tempo. Não, tranquilo. Tranquilo? Bem tranquilo. Então, vamos lá. O Beto Baldo. Boa tarde. Parabéns, Danilo José Bruxel. Isso aí. Obrigado. Valeu, Beto. Um abraço para ti e para Priscila aí. Também o Ezequiel da Silva. Parabéns, meu amigo. Um abraço. Obrigado. A Bruna Chu. Boa tarde. Parabéns, Danilo e Adriana. Estou muito feliz com essa vitória. Estamos juntos. Idale 11. Obrigado, Bruna. O Jaca Liedemann. Parabéns, Danilo e Adriana. Um abraço aí também para o Jaca, então. Ali, Jaca. A Lozão Especial vai também para a Daniela Ames, participando aqui com a gente. Também a Marlene Oliveira, a Nilvi Collet, ainda a Daniele Dayan, também a Ivani Petri, a Marce Helena Corbi, o Vianney Luiz Sebastiani, a Marília Teleken, a Dirce Schauren, a Daiane Uvelar. Aí o pessoal está comendo aquela pipoca lá, né? Estou sabendo, né, Dirce? Pipoca com melado e chimarrão e está pedindo uma música bem bonita aí para curtir. Eu vou rodar a mesa seis aí para vocês. Fica ligadinho aqui na integração, tá bom, Dirce? Ainda aqui quero mandar também um abraço aqui participando, nos assistindo também a Sabrina Schneider, a Ingrid Venter Soares, também estão participando. A Daiane Schauren, boa tarde, parabéns ao Danilo. Também um abraço para a Paloma Erin, parabéns, prefeito. O Edu de Souza, boa tarde, parabéns. Também a Marlene Oliveira aí dando os parabéns, o pessoal colocando palminhas aqui. Ainda também está com a gente Ivanir Zotti, Alurdes, Petri Schmitz e o Sérgio. Também um abraço aí para vocês da Forqueta. Adriana Schwingel, também participando aqui da nossa live. Está chegando mais recados também. Da Regina, parabéns Danilo e Adriana. Obrigada aí pela participação da Regina, só que eu não sei falar o sobrenome, né? Sim Cabre, Sim Cabre, isso. O Wilson Francisco Giongo, parabéns pela vitória. Danilo Wilson, de Varginha, Minas Gerais. Um abraço aí para vocês, pessoal de fora. Também a Lourdes Schmitz e a Eduarda, também estão participando aqui com a Ana, né? Um beijo aí para vocês. Danilo, a Rádio Integração FM também, né? É sempre muito próxima à nossa comunidade, né? A gente oportuniza também essa divulgação aqui da Administração Municipal, todas as segundas-feiras pela manhã e a gente espera que 2021 a gente possa contar também, né? Com os esclarecimentos seu e da Adriana aqui, vindo uma vez por semana aí para esclarecer as dúvidas e atender também as solicitações dos nossos moradores aqui do nosso Arroio do Meio. Realmente é uma forma de a gente fazer prestação de contas, né? Se nós queremos ouvir a comunidade, deixar ela bem à par do que está acontecendo, porque a gente sabe que o recurso público é de todos. Então, a gente já, de antemão, quer agradecer, né? Se vocês estão oportunizando esse espaço, para nós realmente conversarmos com a comunidade, né? Certo. Danilo Bruxel, prefeito eleito de Arroio do Meio, seu recado, então, aqui para a nossa comunidade. Então, agradecer, né? Em primeiro lugar, as nossas famílias, tanto a minha como da Adriana, que foram parceiros desse início. Agradecer também aos nossos candidatos a vereadores, aos nossos partidos, simpatizantes que caminharam conosco. A boa receptividade da comunidade, que nos passaram muita energia, porque foi uma caminhada árdua, né? Apenas 45 dias, uma campanha diferente, mas mesmo assim a gente começava de manhã e até de noite. Às vezes se encontrava com pequenos grupos de família, levando a nossa mensagem, olhando um no olho do outro, se comprometendo. Então, foi dessa forma que a gente fez a nossa campanha. Então, a gente é muito grato pela comunidade Arroio do Meio, que entendeu que eu e a Adriana seriam as melhores propostas, teríamos condições de administrar o município nos próximos quatro anos. A gente se comprometeu e, mais uma vez, queremos nos comprometer, que nós vamos honrar, cuidar bem do recurso público, fazer com que Arroio do Meio cresça cada vez mais e que Arroio do Meio, que os nossos arroimenses cada vez se sintam mais orgulhosos de serem arroimenses. Ficou quase meia-meio, né? Então, agora tem que administrar para quem a gente apoiou e também para quem apoiou o outro partido, né? Então, agora é uma administração para 100%. Com certeza. Como eu já disse antes, né? A partir do momento que nós entrarmos na prefeitura, agora já vários, né? Que a gente sabe que não estavam conosco, a gente abraçou, se colocou na disposição, porque nós vamos saber, nós sabemos que nós somos prefeitos de Arroio do Meio, nós somos prefeitos dos mais de 20 mil habitantes. Então, isso a gente vai saber fazer muito bem feito, tanto eu como a Adriana, respeitando a todos e administrando para todos. Tá certo, eu vou pedir mais um pouquinho ainda para a gente comunicar mais uns recadinhos ainda. Eu sei que o Danilo já fez aí as suas considerações finais, mas temos mais participação chegando. Sim. Boa tarde, parabenizo ao novo prefeito Danilo, é o Marlon, da Transmar. Gostaria de saber sobre as festas do município, principalmente o que são em domingo à noite e uma preocupação muito grande das empresas quanto a estas festas, pois na segunda-feira é dia de trabalho nas empresas. Não, isso, claro, a gente vai, tem que ver, né, eu, como eu disse, né, eu estava fora oito anos, doze anos e eu até não saía muito, porque eu não tinha ideia de ser candidato a prefeito, prefeito de novo. Mas se isso está acontecendo, claro, a gente vai ver com a própria promotoria pública, vamos setar com eles, vamos conversar com os proprietários de festas, porque eu acho que nós temos que ter esse respeito com as pessoas, né, isso nós vamos fazer, pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Marlon, obrigada aí pela pergunta, se alguém tiver mais alguma colocação, pode se fazer ainda. Deixa eu mandar um abraço aqui também a Daniela e Dayam, está colocando. Ah, eu tinha esquecido como é perigoso também, precisava de um quebra-mola a uma rua vicinal, Forqueta, aonde eu moro. Sabe, porque ali é uma coisa perigosa, aos motoqueiros e carros andam como um louco. Está aí a colocação da Daniela. Ótimo. Nós podemos ver também, claro, isso é uma via do Estado, né, mas nada impede a gente ver, né, com o Dayer, dessa possibilidade. E, claro, ouvindo os arredores, onde é que ela mora, ouvia a comunidade, e muito viável isso acontecer. A Patrícia Aline Schmitz, parabéns Danilo. Também a Inês Noz Brentano, parabéns Danilo e Adriana. A Marlido Santos Elegeda, parabéns. A Rosiclé Knorst, parabéns. Maria Helena Moura, parabéns, merecido. Também Mauro Kohler, parabéns Danilo e Adriana. Danilo, talvez, já tenha comentado sobre o assunto, porque comecei a assistir a entrevista há pouco. O que podemos esperar sobre a rotatória da 130, um viaduto que seria essencial? Com certeza, até bom essa pergunta. Nós sabemos do grande problema que nós estamos enfrentando hoje, tanto a entrada como a saída do nosso município. Eu tenho lembrança, isso foi em 1996, quando foi feita essa rotatória. E, na época, se achava que agora estava resolvido o problema. Poucos anos depois, nós estamos com um problema muito grande para administrar. Nós temos, claro, tanto é que nós botamos no nosso plano de governo que nós iríamos buscar parceria para fazer, talvez, uma elevada. Mas isso não depende do município. Mas o que nós estamos nos propondo, no nosso plano de governo, é fazer um viaduto nas proximidades da Neugenbauer e da Escolinha Pequeno Mundo. Porque lá já está praticamente toda a base pronta. Seria fazer um viaduto para que nós conseguíssemos, vamos conseguir com isso desafogar, pelo menos, o trivo da entrada e sair do nosso município. Então, seria uma saída pelo Vinge, seria pavimentado, feito uma ponte nova no acesso do Vinge. E subiria até então em fronte a Neugenbauer, atravessaria a RS e lá na proximidade da Bremila acessariam de novo a RS-130. E, claro, hoje nós temos esse grande problema também com os caminhões da Valilog, da Neugenbauer, Bremil. Então, eles entrariam no posto de combustível, no bairro São José, e passariam por cima então da RS, pelo viaduto, e conseguiriam acessar as empresas. Então, nós iríamos resolver com isso uma boa parte lá daquelas empresas e também desafogando a entrada e a saída do nosso município, que é a Rótula. É um problema aquilo ali, né? É verdade. Sim, e nós sabemos que hoje a RS já deveria ter sido duplicada, mas a gente não vê, assim, num curto espaço de tempo isso acontecer. Até que o governo, a gente vem acompanhando, está uma situação muito delicada e até, pelo que a gente sabe, fazer financiamentos maiores também estão com dificuldade. Então, eu acho que nós temos que ser muito realistas, né? Então, esse viaduto é viável, o custo não é tão alto e vai resolver, pelo menos, em grande parte, esse nosso problema. A Angelita Kefer, parabéns Danilo, José Bruxel e Adriana. Também a Rose Seidel, desejando uma boa tarde a todos e parabéns ao Danilo. Eliane Kalsen, parabéns, parabéns. E também a Maria Lanzens, está mandando um WhatsApp aqui, parabéns Danilo e Adriana. Obrigado. Ainda a Diana Rubental, parabéns Danilo. E assim a gente segue, né? Tem várias participações ainda chegando, mas Danilo, a gente quer agradecer muito aí a tua participação. Você é bem-vindo aqui na Rádio Integração, sempre que quiser utilizar esse canal, sinta-se em casa, né? A partir de agora aí também. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela vitória, todo sucesso aí do mundo e parabéns também ao nosso prefeito Klaus, né? Que ainda está atuando, porque também fez um belo trabalho aqui no município de Arroio do Meio. Com certeza. Parabéns para ambos, então, né? Valeu. Obrigado, obrigado, Ana, mais uma vez. Um grande abraço e parabéns a todos que confiaram nessa nossa proposta. Obrigado. Sucesso. Seguimos aqui, então, com a banda Céu e Cantos, mesa 6. É pra você, viu, Dirce? Eu volto na sequência com a programação do Festa Show de Bandas até as 7, certo? Vamos lá, então. Darção, fique na minha frente pra que ela não veja cair o meu pranjo. Darção, fique na minha frente pra que ela não veja cair o meu pranjo. Darção...